Aí você pensa, eu sou uma pessoa que ama o day after, uma pessoa que gosta de sentir os cachos definidos no dia seguinte, que ama essa sensação de não ter que ficar revitalizando e tudo mais. E aí você encontra um produto que te deixa satisfeita nesse quesito aí, você vai fazer sua finalização no dia, depois no dia seguinte você vai amanhecer com os cachos definidos, brilhantes, gostosos, sabe? Sem muito frizz, aquela coisa boa. É, hoje eu vou falar desse produto aqui ó, meus cachos de cinema, ok? A marca é Novex, esse aqui ele é um creme de pentear, ele é um ativador de cachos na realidade e hoje nós vamos falar um pouquinho desse produto aqui, o que eu achei dele no meu cabelo, os benefícios dele, se valeu a pena, se vale a pena comprar mais, tem estoque e é isso, a gente vai falar um pouquinho desse produto nesse vídeo, eu espero que vocês gostem. Se você gosta aqui, deixa seu like e continua aqui comigo. É isso mesmo gente, eu vou falar desse produto aqui, esse bichinho aqui que tem me acompanhado esses dias aí, tá? Como eu já falei pra vocês, eu tava um tempo atrás sentindo meu cabelo muito ressecado, comecei a fazer uns tratamentos nele, inclusive tirei o ruivo, eu tava com o cabelo ruivo, vermelho, né? Um vermelho até que eu gostava bastante, muito bonito, mas eu tirei porque tava dando muito trabalho, muito ressecado e tudo mais e sabe, uma peleja, sabe? Todo mês pra pintar, então assim, eu resolvi voltar minha cor natural e aí eu comecei a olhar alguns produtos pra tá hidratando, recuperando os meus fios. Esse produto aqui apareceu e eu olhei pra ele e há muito tempo que eu criei ele, porque ele não é novidade pra ninguém, ele não é um lançamento da Novex e nem nada, mas eu sempre quis usar ele, mas eu não achava ele pra comprar, sabe? Aí eu, no supermercado que eu costumo fazer compra, eu achei ele e eu falei, gente, é agora que eu vou experimentar. E dito e feito, eu resolvi experimentar, comprei o produto, gente, eu comprei o produto e eu precisava de ter um day after bom, eu precisava de ter um dia seguinte do meu cabelo bom, tá? Porque eu ia sair no dia seguinte e eu sou aquela pessoa que, vamos supor, eu vou sair amanhã, eu já ajeito meu cabelo hoje pra ele amanhecer bom, pra eu não ter que mexer amanhã, entende? Então eu precisava disso, eu precisava fazer isso e usei o produto, tá? Utilizei o produto. Quando eu comecei a passar ele, uma coisa que eu achei muito interessante é que veio pra mim, no meu nariz eu senti na hora o cheiro de óleo, azeite de oliva, tá? Eu senti aquele cheiro de oliva, sabe? E eu falei, bom, deixa eu ver o que que contém nesse produto, porque eu senti o cheiro nítido de oliva. Daí eu fui lendo, fui vendo, pesquisando, vocês me desculpem essa mudança de luz aí, eu acho que é por causa do horário que eu tô fazendo o vídeo, tá? E aqui no produto vem falando assim, que ele contém seis puríssimos óleos e um segredo, a manteiga de karité. Então você já pensa assim, poxa, seis óleos puríssimos com a manteiga de karité, ele é um produto super hidratante, né? Hidratação profunda, né? Então eu pensei, ah, pode ser que ajude, né? Os meus cachos aí que tão andando muito ressecados. E esses óleos puríssimos que ele tem aqui na composição, eu estive pesquisando, é argam, coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. Sim, ele tem esses seis óleos e inclusive o que mais senti aqui nele foi o de oliva. Eu falei, gente, tem oliva aqui nesse produto, não tem como eu sentir, sabe? Na hora que eu passei eu senti o cheiro de oliva. E o azeite de oliva em si, né, o óleo de oliva, ele costuma deixar meu cabelo bem assim maleável. Eu gosto do resultado final de quando eu passo óleo de oliva, azeite de oliva no cabelo puro, né? E assim eu falei, bom, então quem sabe meu cabelo agrada. E eu comecei, ele fiz a finalização normal como eu faço sempre e já gostei porque eu achei que definiu bem os meus cabelos. No dia seguinte meu cabelo ainda tava bem definido, sem muito frizz, sem muito volume e com um brilho muito bonito, gente. Ele deu um brilho no meu cabelo, acho que é por causa desse blend de óleos aí, né? Então deixou meu cabelo muito brilhoso, sedoso, não pesou o meu fio, tá? Porque eu já vi muita gente reclamando que pesa o fio. Eu acho que vai muito também da quantidade que a gente coloca, né? Isso aí tem muito a ver. E não pesou o meu fio. Com relação a como que ele é assim de textura, ele é assim ó, ele não é aquele creme que, sabe, grossinho, que não cai e tudo mais. Você pode ver que ele tá escorrendo. Mas ele tem um brilho, tá vendo? Esse brilho eu acredito que seja do blend de óleos que ele tem, tá? Esse brilho eu acredito que seja disso. Se você consegue sentir quando você faz isso aqui na textura, que ele tem, ele é mais oleozinho, ele é mais pesadinho, tá? Por mais que ele não tenha aquela consistência sólida, mais sólida, né, mais durinha, ele é mais pesadinho. Então eu acho que tem que ir com um pouquinho de calma mesmo na quantidade que você põe. O meu cabelo, ele é um cabelo muito poroso e ele suga muito óleo, ele gosta de óleo. Não todos, mas ele gosta muito de óleo. Então, meu cabelo, gente, eu tô suando demais, gente, que que é esse, que calor que é esse, né, gente? E meu cabelo simplesmente amou esse produto, tá? De verdade, eu gostei muito desse produto. Eu sempre quis comprar ele, não achava. Quando eu tive a oportunidade, comprei. E esse aqui, gente, isso aqui não vem nada mais, nada menos que 500ml. É muita coisa, tá? É muita coisa. E eu já tô no segundo frasco. Isso significa que eu amei de paixão mesmo, sabe? Gostei bastante. Então foram essas as considerações, gente. Eu gostei tanto dele que eu resolvi comprar o shampoo e o condicionador. Mas aí essa eu vou deixar pra outro vídeo pra vocês, pra tá falando o que que eu achei do shampoo e o condicionador dessa linha Meus Cachos de Cinema da Novex, tá bom? E com relação às notas que eu sempre dou aos produtos aqui, eu vou dar a nota pra ele, nota 9. Ah, Alexandre, mas você gostou tanto, tá dando 9 em vez de 10? Eu gostei muito, mas não é o amor da minha vida, né, gente? Tem cremes aí que eu não troco por ele, né? Então, assim, eu gosto, gostei muito, bastante mesmo. E a nota dele é uma nota boa, é uma nota 9, tá bom? Então eu gostei, já é meu segundo frasquinho, tá? Então foram essas as considerações que eu tinha pra falar desse produto pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!